E sigamos bons, vamos que vamos rapaziada, pra mais uma missão aqui, tá? E a missão é a seguinte rapaziada, temos que arremessar, tá? Temos que aqui ó, diferentes tipos de itens consumíveis, tá? Em uma única partida, beleza? Bom galerinha, o nosso ponto de drop vai ser aqui em toada sonolenta, beleza? E vou passar aqui agora uma cal pra vocês, certo? E aqui rapaziada ó, já aproveita, deixa aquele dedão no like, mano, fortalece o vídeo com o seu like Se você não é inscrito, já aproveita também, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá galerinha? E fortalece aí o meu trabalho usando o meu código de apoiador, que é o A-Litrasinho Gameplay Tá? Está fixado aí pra vocês no chat, beleza? Bom rapaziada, o nosso ponto de drop vai ser exatamente aqui, atrás desse caminhão, tá galera? Então aqui ó, já tem duas caixas aqui de itens consumíveis Então temos que pegar aqui ó, diferentes tipos de consumíveis, tá galera? Aqui ó, tem cogumelo e tem banana, beleza? Temos que ter mais um aqui ó, aí você entra aqui, caso não tenha um diferente E agora temos a maçã, tá? Então a gente vai ter que arremessar um item, aí um outro item E por último, um outro item na mesma partida, aí a gente vai concluir a missão, beleza? Simples e fácil, segue a dica E é isso rapaziada, vou ficando por aqui Falou, valeu, até a próxima Tchau, sigamos bons